Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Seja muito bem-vindo, uma boa sexta-feira pra você que está assistindo esse vídeo no momento que ele está sendo lançado, né? E pra você que está vendo depois, um ótimo final de semana, uma boa semana, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, é o seguinte, vazaram protótipos de alguns vídeos da franquia Assassin's Creed quando eles estavam sendo produzidos, alguns jogos bem conhecidos da franquia quando estavam sendo produzidos, tá? Antes que alguém... Não, galera, não são vazamentos recentes de jogos novos, tá? São vazamentos recentes, aparentemente dia 8 agora que vazaram esses vídeos mas não são de Assassin's Creed Red, X, não, não é nada novo, tá? São protótipos de jogos já conhecidos, já lançados e eu achei legal, eu achei bem bacana, até porque isso aqui vale muito pra aquela questão, né? De que quando a gente vê um game vazado a galera começa a descer a lenha, nossa, que bagulho feio, não sei o quê e depois o jogo fica lindo, né? Tem muita gente que não tem essa percepção de... de que muitas das vezes os vazamentos, né? São de protótipos, são de versões, builds não acabadas e aí a galera já começa a descer a lenha então é até legal mostrar esse tipo de coisa pra que vocês que conhecem os jogos finais verem a diferença e como que eles nasceram, né? Eu fiquei sabendo através de uma reportagem eu vou colocar aqui pra vocês, ó olha aí, uma reportagem no Insider Gaming vou até confirmar pra não tá falando besteira, né? É isso mesmo, no Insider Gaming, né? E aqui fala o seguinte Imagens de protótipo de vários títulos antigos de Assassin's Creed vazam online Eu vou tá... eu vou tá lendo aqui rapidinho mas eu vou deixar aqui sempre no gameplay que eu acho que é mais legal, né? Então vamos lá Ao invés de vocês ficarem vendo um monte de letra e tal Em um novo vazamento descoberto por fãs no Reddit surgiram vários clipes apresentando imagens de protótipos de jogos anteriores de Assassin's Creed Os clipes mostram a jogabilidade de Assassin's Creed 3 Black Flag, Origins e Syndicate Ele ainda menciona os títulos em andamento dos jogos como Golden Age e Victory, né? Os títulos anteriores antes deles ganharem o nome atual porque vocês sabem que Assassin's Creed com o de nome Red não é o nome final Teve aí o rumor, inclusive a gente trouxe, né? Um vídeo sobre isso que o Red provavelmente vai se chamar Shadows mas ainda não tem nada confirmado E assim, como tá acontecendo agora todos os outros títulos tinham um codinome antes, né? O Syndicate mesmo era Victory, né? Esse Golden Age, se eu não estiver enganado era o Black Flag, né? Então é muito legal Bom, os clipes são bastante breves com cenas simples como Connor usando o mastro pra se infiltrar em um navio ou um designer inicial de interface do usuário no Syndicate mas eles ainda têm um senso de estilo familiar Surpreendentemente, a maioria dessas ideias são bastante consistentes com o produto final Essencialmente, isso implica que os desenvolvedores já tinham um conhecimento sólido sobre o que queriam em cada um dos jogos mas os vazamentos ainda oferecem um vislumbre do processo criativo tanto na animação cinematográfica quanto na mecânica do jogo Este vazamento deve ser especialmente interessante para os fãs de longa data afinal, esses jogos anteriores lançaram muitas bases para futuros títulos da série Assassin's Creed Origins é um título mais recente por isso, o seu protótipo é menos revelador mas a sincronização de localização e o salto de fé ainda são um destaque nos clipes vazados O ritmo da panorâmica da câmera e a perspectiva dos fundos já parecem travados O jogo foi lançado em 2017 e recebeu críticas decentes apesar da resposta mista dos fãs muitos elogiaram o desempenho do Abubakar Salim como Bayek Salim fundou recentemente pipipi, aqui já é outras coisas deixa eu colocar aqui na página para que vocês possam ver esses clipes também que eu achei bem legal eu acho que não tem nada demais mostrar porque são coisas antigas são vazamentos recentes mas de jogos antigos então eu acho que está bem de boa a gente vê isso aqui juntos não tem problema nenhum até porque vários sites estão mostrando também então está de boa e pode não ser algo tão relevante para você que está aguardando novidades dos jogos novos mas eu prometi para vocês que tudo sobre Assassin's Creed eu estaria trazendo aqui no canal então obviamente isso aqui não ficaria de fora deixa eu colocar aqui na tela para que vocês possam ver olha só aqui já está no lugar onde esses vídeos estão alocados para todo mundo ver essa daqui é uma pré-produção de Assassin's Creed 3 então aqui a gente vê inclusive aquele traje que foi vazado nos primeiros vazamentos do 3 onde seria mesmo o traje original do Connor que depois acabou tendo suas modificações mas inicialmente seria esse daqui é um clipezinho de 25 segundos esse primeiro vamos ver olha como o bagulho é zoado no começo mano ele fazendo o teste no mastro debug isso aqui é clássico né galera é o seguinte deixa eu explicar para vocês quando a gente vai fazer teste às vezes na Ubisoft de jogos de Assassin's principalmente que ainda não estão prontos o que acontece tem um botão né de debug para a gente poder chegar mais perto das coisas que a gente quer tal pá e aí essa cena dele dele voando é isso aqui nós temos um uma pré-produção de Assassin's Creed Black Flag galera aqui já está bem mais finalizado né se comparado ao anterior ali que a gente estava vendo mas ainda é uma versão inacabada claro aqui já dá para ver que nessa nesse clipe já tinham noção de como seria o personagem a roupa dele já está quase que a mesma que a gente conhece no game deve ser muito louco né ah olha só mano olha só que engraçado aqui ó o HUD a mecânica de HUD para você selecionar as armas continua sendo do Assassin's Creed 3 né porque claro é a mesma engine é a mesma base eles só mudaram skins aqui e tal então aqui ainda não era aquela a HUD que a gente conhece no Black Flag aqui ainda era do 3 olha lá escolheu a lâmina oculta finalizou cara eu sou tarado por esses tipos de clipezinhos eu acho muito louco mano a gente vê como é que o jogo nasce né e aí aquilo que eu falei às vezes vaza um negócio assim cara e a galera fala puta que jogo feio eu não acredito nossa que bosta pá não vou comprar essa droga e é só o começo de produção velho aqui é do Origins olha aí aqui é do Origins então que sirva esse vídeo de alerta né pra você que às vezes assiste alguma coisa vazada aí e tal que nem aconteceu no Wolverine eu vi muita gente muita gente gostou né daquele vazamento mas eu vi que muita gente reclamou também falando nossa que zoado tá muito feio e não sei o que mano é pré-produção brother olha esse olha isso aqui velho olha isso aqui essas Speed Origins velho esse bagulho feio se tornou um dos jogos mais bonitos da franquia galera olha aí ó a Senu se isso aqui tivesse vazado antes do lançamento do jogo a galera ia entrar em surto mano como assim a gente vai controlar uma águia olha aí cara desenvolvimento de game deve ser um bagulho muito louco velho olha os bichinhos andando lá travados estáticos olha que louco nossa mano caraca não dá pra imaginar né mano como que isso aqui se transformou no que a gente conhece e olhando aqui aparentemente eles estão usando olha só né mano aparentemente aparentemente não pra mim está claro eles estão usando os assets e roupagem de Assassin's Creed Unity Assassin's Creed Unity tem essa mesma movimentação do personagem que a gente está vendo aqui inclusive o mesmo traje só que aqui claro está sem textura sem cor sem nada mas quem jogou muito o Unity já está ligado então bom entendo eu que muito de Assassin's Creed Origins vendo isso aqui agora eu entendo que ele foi construído em cima de Unity né pelo menos ali pra ter as bases das coisas tal depois sim teve toda a sua reformulação seu desenho novo né pro personagem e assets também mas a base olha aí olha lá é Unitão mano total ó movimento do Arnaud isso aqui devia ser bem no comecinho mano bem no comecinho olha lá a movimentação Arnaud até os bonecos lá atacando atirando caraca né que doideira olha lá olha lá Arnaud que doido aí aqui já é mais avançado aqui já não é mais os assets de Unity aqui já é um boneco redesenhado na própria movimentação de Origins mesmo olha lá que a gente conhece hoje como Origins olha aí é ó cê é doido ó o baiacão periculoso brabo ai que louco cara é muito legal isso como que isso aqui virou aquele jogo que a gente conhece galera que absurdo que absurdo ah aqui alguns testes de HUD do syndicate eles mostrando como que né provavelmente apresentando como que seria o HUD tudo isso aqui é imagem conceitual tá tudo é imagem conceitual olha aí que legal como que a disposição dos ícones devem aparecer ah lá quando você faz alguma alteração né o que que aparece na tela ai que louco mano os caras desenham tudo o bagulho mano olha que doido olha que sinistro quando completa a missão e olha ali a roupa mano olha a roupa cara a roupa original né que deveria pertencer ao protagonista seria só um protagonista nós já falamos sobre isso aqui no canal inclusive existe um mod pra poder jogar com esse traje olha que doido olha lá Assassin's Creed Victory que se tornou o Syndicate mano que daideira aqui é uma pré-produção também do Syndicate olha que bizarro mano aí acabou né curtinho pô legal cara eu particularmente eu gosto desse tipo de coisa eu gosto olha dá pra acreditar que esse jogo que vocês estão vendo ao fundo agora era aquele negócio que nós acabamos de mostrar agora a pouco mano é bizarro a evolução de um game cara e é apaixonante né também assistir esse tipo de coisa bom galera é isso eu queria estar mostrando pra vocês esses vídeos acho que é muito legal e serve aí novamente né como incentivo pra vocês pra vocês não desanimarem quando ver algum conteúdo vazado né a gente está prestes a conhecer Assassin's Creed codinome red seu nome verdadeiro e todas suas mecânicas e pode ser claro que vaze algumas coisas né sempre tenha que quando o melhor sempre tenha que nesses vazamentos geralmente né a gente não tem o produto final ainda por mais bonito ou esquisito que seja você vai jogar algo mais polido do que o que geralmente vaza então fiquem calmos e com ânimos tranquilos tá caso vaze alguma coisa em early vocês vejam que espero material oficial bom galera é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo um beijo pra vocês até a próxima valeu tchau